Poderia ficar aqui horas dizendo o quanto sou feliz por ter encontrado você. Dizer o quanto te amo, o quanto te admiro, mas tudo isso você já sabe. Eu tenho a agradecer muito pela mulher amiga que tenho, por ser essa pessoa sincera, esforçada, guerreira, vencedora. Quero agradecer pela nova família que você está me dando a partir de hoje, e por dividir também a sua família comigo. Vamos estar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Música 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 Música